Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima e valendo São José. Hoje é dia 5 de setembro e é uma alegria seguir com você aqui juntos neste nosso projeto leitura orante da palavra do Senhor, agradecendo a Deus pela oportunidade que estamos tendo de seguir aqui lendo a Bíblia, né? Hoje nós temos, é tão fácil, é tão acessível a Bíblia, né? A gente tem desde a Bíblia tradicional mesmo de papel até as Bíblias online hoje, né? A Bíblia no aplicativo, então é fácil de carregar uma Bíblia hoje, né? E assim a gente vai tendo esse encontro com o Senhor através da sua palavra. Hoje nós vamos começar uma nova carta de São Paulo, a carta de São Paulo aos Hebreus, mais um livro que a gente está lendo juntos aqui no nosso projeto bíblico, né? E a gente vai ler Hebreus 1, capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muitas vezes e de diversos modos outrora, Deus falou aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas. Esplendor da glória de Deus e imagem do seu ser, sustenta o universo com o poder da sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade no mais alto dos céus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então São Paulo se recorda, falando aos hebreus, ele fala assim, antigamente o Senhor falou conosco através dos profetas. Como que Deus falava com o povo no Antigo Testamento? Primeiro ele fala com Moisés, na Sarseridente, nas Tábuas da Lei, depois ele fala com os profetas, o profeta Elias, o profeta Isaías, o profeta Eliseu, todos os profetas que tivemos no Antigo Testamento, na 1, todos eles eram, Jonas, eram vozes do Senhor para o povo. Então Deus falava através dos profetas. E aí ele fala, mas ultimamente Deus conversou conosco através do seu filho, Jesus Cristo. Então Deus não se contentando em mandar recado pelos profetas, ele mesmo veio a nós, encarnou-se, tornou-se um de nós, Jesus. Veio falar conosco, veio estar no nosso meio. Quando a gente está na missa, o padre fala, o Senhor esteja convosco, nós repetimos esta frase. Ele está no meio de nós e ele está. Não apenas ele está no sacrário, mas todas as vezes que dois ou três estiverem reunidos em nome dele, em oração, ele está. Então, meu amado e minha amada, que nós possamos ter esta consciência de que Deus, ele não é um Deus longe, ele é um Deus aqui, um Deus perto, um Deus presente, um Deus gente, um Deus comigo, um Deus com você, um Deus aqui do nosso lado. Às vezes a gente pensa em Deus lá no céu, algo tão distante da nossa realidade, mas não deveria ser assim, porque Deus veio para nós, através de um neném, que cresceu no nosso meio, que se tornou um de nós, que viveu as nossas lutas e nossas dores, que morreu na cruz por nós e que ressuscitou para nos salvar. Este é o nosso Deus, ele fala comigo, ele fala com você, ele nos ama, ele jamais nos abandonará. Que nós tenhamos esta fé e esta alegria do Cristo ressuscitado conosco, lembrando sempre que o Senhor está presente, ele está no meio de nós. Obrigado, Senhor, por esta palavra de hoje. O Senhor nos recorda que o Seu Filho está aqui conosco e que o Senhor nos fala através dele também. Através de tantas outras maneiras o Senhor encontra para falar conosco, né? Que nós também possamos abrir o nosso coração para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Que o nosso coração possa acolher a Sua palavra, acolher a Sua vontade, o Seu Filho Jesus que vem a nós, que nós nos sintamos muito amados, porque nós temos um Deus que fala conosco e que caminha conosco. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.